Oi gente, infelizmente o samba, o carnaval amanheceram mais tristes. A passista Michele Milbol foi encontrada morta pelo noivo dentro de casa nessa última segunda-feira 7. Ela enviou mensagem para uma amiga pouco antes de morrer, revelando que não estava se sentindo bem. Michele tinha 40 anos e era destaque em várias escolas de samba de São Paulo e foi finalista do concurso de musas do Caldeirão do Hulk. Segundo o irmão da musa, Felipe Chaga, a minha irmã estava com sintomas de labirintite e com muitos enjôos. Nos últimos meses, ela estava tentando entender os sintomas que estava sentindo e passou por uma série de exames. Mesmo assim, Michele ainda não estava com o diagnóstico fechado. Luciano Hulk e vários famosos escolas de samba de São Paulo que conviveram com Michele lamentaram a morte. Aproveita e manda sua mensagem. Um beijão. Tchau, tchau.